A paróquia Nossa Senhora da Assunção, na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, possui uma história peculiar. Nela, há duas matrizes, uma histórica e outra auxiliar. Havia muito tempo que a comunidade católica de Cabo Frio sonhava em poder erguer um novo templo, uma vez que a bela e tricentenária Igreja Matriz já não comportava tão grande número de fiéis. Erguida há 15 anos, é na Igreja Matriz, auxiliar de Nossa Senhora da Assunção, que hoje são realizadas todas as celebrações. A sétima paróquia mais antiga do Brasil. Localizada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a paróquia Nossa Senhora da Assunção nem sempre teve esse nome. Criada em meados de 1615, um ano depois, a Matriz Santa Helena e o povoado tiveram que mudar a padroeira. Segundo o parco, existe duas versões. O dito popular... Existe um conto popular que eu escutei aqui muitas vezes em Cabo Frio e aí eu fui pesquisar, eu fui estudar, fui procurar as fontes e tudo mais e acabamos descobrindo razões muito mais profundas do que esse conto popular. O conto popular, como tantos outros que nós ouvimos aqui no nosso Brasil, conta-se aqui que a imagem chegou errada, que era para chegar uma imagem de Santa Helena e chegou uma imagem de Nossa Senhora da Assunção. E aí eles mandaram devolver a imagem, porque a imagem estava errada e assim por sete vezes o navio ia e o navio voltava trazendo a imagem de Nossa Senhora da Assunção e aí então disseram, ah, então deixa Nossa Senhora da Assunção aqui mesmo. E a história real. Acontece uma batalha em Portugal no século XIV chamada Batalha de Aljubarrota. E nessa batalha que acontece em Portugal, os portugueses, para defender a sua terra, eram um grupo muito pequeno contra os castelhanos. Os castelhanos eram, cerca de três vezes o exército era maior do que o exército português. E aquele que seria o futuro rei de Portugal faz um voto e essa batalha acontece na madrugada do dia 14 de agosto para o dia 15 de agosto. Então ele faz um voto dizendo que se ele vencesse aquela batalha, dedicaria as igrejas à Nossa Senhora. Se você observar, as igrejas de Portugal são dedicadas à Nossa Senhora, as principais igrejas de Portugal. A padroeira de Portugal é Nossa Senhora, sob os títulos, ali no caso é Nossa Senhora da Conceição. Então ele faz esse voto de dedicar as igrejas à Virgem Maria e ele vence a batalha. Apesar de ter um contingente muito menor, ele vence a batalha. Isso acontece em Portugal e depois vai acontecer na Terra Nova, com as descobertas portuguesas. E isso vai chegar aqui no Brasil em 1616. Quando isso chega aqui em Brasil, aqui no nosso país, então a padroeira da nossa cidade é mudada de Santa Helena para Nossa Senhora da Assunção, para fazer valer aquele voto do rei de Portugal. A matriz histórica ganhou o apoio de uma matriz auxiliar, que ficou pronta tem 15 anos. Uma fica ao lado da outra. Além disso, quatro capelas formam a comunidade, que é muito engajada. Ao todo, entre movimentos e pastorais, existem 53 atividades. É uma comunidade extremamente participante. Aqui não há o que o paroco peça e que não se realize, que não aconteça. É muito interessante porque o nosso povo é extremamente participativo e dedicado. Então hoje nós temos aqui um grande número de atividades pastorais. Infelizmente, todo esse momento que nós temos vivido de pandemia atrapalhou enormemente a vida paroquial, mas nós já começamos a retomar a nossa vida, a nossa caminhada paroquial. Cabo Frio é conhecida pelas belas praias e também pela localização privilegiada na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Durante o ano, recebe centenas de turistas, principalmente no verão, onde a paróquia Nossa Senhora da Assunção intensifica as atividades para receber os irmãos que vêm de outras cidades e, mesmo no período do descanso, querem ouvir a palavra de Deus. Eu sempre digo aqui ao nosso povo, olha, os nossos visitantes são católicos como nós. Eles só saíram da residência deles e agora estão aqui durante um período conosco. Eles precisam ser recebidos aqui, tal qual eles estivessem nas suas comunidades, nas suas paróquias. Então a gente se prepara para poder receber esses irmãos. Os desafios, segundo o padre Marcelo, são os mesmos que muitas paróquias enfrentam. Desafios para a igreja de uma forma geral. Principalmente depois da pandemia, onde as pessoas ficaram ainda mais vulneráveis, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu acho que o primeiro grande desafio é o desafio do anúncio da palavra, do acolhimento da palavra. Além desse desafio, nós temos aqueles desafios que são sociais. A vulnerabilidade tem sido extremamente doída para todos nós. Esse período agora de pandemia, nós mantemos um trabalho aqui, que é o trabalho das nossas psicólogas. Nós temos aqui hoje na nossa paróquia cinco psicólogas paroquianas nossas, que atuam de segunda a sexta-feira, fazendo os atendimentos. E elas todas, elas têm relatado o seguinte, padre, tem crescido muito o número de pessoas depressivas. Cresceu enormemente durante esse período que nós estamos, porque as pessoas ficaram confinadas em casa, perderam aquele convívio social. E muitas pessoas, os idosos e adolescentes, são os dois extremos em que nós percebemos que houve um crescimento muito grande, há uma demanda muito grande. E nós temos, enfim, nós temos atendido, mas a vulnerabilidade passa por diversos caminhos. Passa pelo aspecto emocional, passa pelo aspecto financeiro. A nossa comunidade hoje aqui, nós atuamos, nós fazemos um trabalho, a meu ver, bastante bonito, porque nós distribuímos aqui mensalmente mais de 300 cestas básicas. E são cestas básicas, eu diria, bem caprichadas, porque nossas cestas, todas elas nós temos um combinado de trabalho nosso aqui com o pessoal da Pastoral Social, que todas as cestas saem saem daqui com 18 quilos, cada cesta. Então, a gente sempre procura fazer, se faltar algum material, temos que comprar, temos que complementar, mas então nós percebemos o número de pessoas que vêm nos solicitar cestas e nós não damos conta. Quem é que consegue dar conta disso? Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto